Fala palestrino, fala palestrina, sejam bem-vindos a mais um podcast pré-jogo do Palmeiras aqui no canal Palestra TV. Palmeiras e Fortaleza se enfrentam hoje pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no caso é Fortaleza e Palmeiras, o jogo vai ser no Castelão, hoje domingo, dia 18, às 8h30 da noite, um jogo em horário diferente mais uma vez. O jogo será transmitido pela TNT e também pelo Premiere, pelos canais Premiere. Para esse jogo a gente vai ter os desfalques de Luan Silva, segue ele em tratamento, Felipe Melo por suspensão e Luan também em questão de contusão. As dúvidas para esse jogo ainda ficam com Lucas Esteves e Marcos Rocha e graças a Deus estão voltando Matias Vinha e Gustavo Gomes. Ficaram fora nos últimos três jogos devido às convocações para a seleção do Uruguai e do Paraguai. O juiz para esse jogo é o Marcelo de Limeri, que já é mais conhecido por todo mundo, e ele que vai apitar. O Palmeiras se encontra na sétima colocação, com 22 pontos, nos últimos três jogos, três derrotas. E o Fortaleza, hoje é o nono colocado, com 21 pontos, nos últimos três jogos foram dois empates e uma vitória. O provável time que vai enfrentar o Fortaleza é o Everton no gol, Marcos Rocha, que ainda é dúvida, Gustavo Gomes e o Renan novamente começando, já que não temos outra opção na zaga. Matias Vinha também reaparece no time, no meio campo o Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima, e na frente o Willian e Luiz Adriano. Entre Fortaleza e Palmeiras foram 11 jogos na história, feiras e 13 com Fortaleza. Beleza pessoal, essas são as informações do jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal caso não for inscrito. E aproveito também para deixar o meu palpite aqui, 1x0, vitória do Palmeiras, jogo mais uma vez sofrido, difícil, mas é isso aí. Lembrando que nós estamos sendo treinados pelo Andrei Lopes, como um interino, enquanto ainda não se é decidido nada em relação ao novo treinador. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, bom jogo hoje e avante palestra! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Obrigado.